Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Cheats, eu me chamo Fernando e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo aqui sobre Excel VBA. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns recursos para vocês utilizarem no uniforme de vocês, que vai melhorar tanto em questão de aparência, mas também em questão de funcionalidade. Então nessa aula daqui eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para ter um gráfico, então eu fiz aqui dois tipos de gráfico, um gráfico de barras e um gráfico de colunas para que vocês executem ele diretamente no useform de vocês. Então tem alguns métodos aí, eu futuramente talvez até traga aqui, para você exportar gráficos para o seu formulário, você apresentar gráficos interativos ali no seu formulário. O modelo mais tradicional é você gerar um gráfico através do próprio Excel e a partir daí você exportar esse gráfico como imagem e depois carregar essa imagem no seu useform. Mas hoje eu estou trazendo uma outra solução, que é uma solução que alguns podem achar um pouco mais trabalhosa, mas ao meu ver é ela bem mais intuitiva e você consegue personalizar bem essa funcionalidade. Além disso, eu vou trazer para vocês alguns modelos de botões, esses botões aqui eu vou ensinar como que eu faço esse efeito de hover, que quando você passa o mouse em cima ele dá um destaque para cada um desses botões. Então os botões estão ali e quando eu passo o mouse ele dá um destaque aí com o mouse no botão que eu estou selecionando. Então eu vou mostrar como que faz isso e vou mostrar aqui o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de evolução de projetos, esses gráficos eu dei nome aqui de tarefas, mas você pode aplicar com as cores e de acordo com a sua necessidade aí do seu projeto. Então eu coloquei aqui as tarefas e os seus respectivos percentuais de execução e eu posso vir aqui e mudar. Se eu mudar aqui, vocês vão ver que automaticamente ele muda tanto aqui na nomenclatura quanto a tarde, a proporção da tarde. Essa segunda tarefa eu vou colocar em 50%, deixa eu clicar aqui, vou colocar em 50% e aí vocês vão ver que ela fica bem centralizada, bem na metade e nessa aula eu vou mostrar isso para vocês. Além disso, eu vou mostrar esse gráfico de barras aqui, eu coloquei um exemplo aqui com faturamento mensal, mas também você pode utilizar aí um gráfico de barras comum para algumas categorias, enfim. E coloquei alguns valores aqui aleatórios e se houver a necessidade eu posso mudar esses valores aqui. Por exemplo, ao colocar 300 aqui, você vê que a barrinha ela desceu e automaticamente se atualizou. Então eu poderia aqui colocar 9 mil, é um valor bem mais alto comparado aos outros, ele vai fazer a proporcionalidade. Então 9 mil vai ser o maior valor, ele vai ficar aqui com a maior barra e as outras vão se adequar proporcional a esses 9 mil, tá? Então eu consigo aqui, se eu colocar ali um número bem maior, você vai ver que os outros só vai aparecer o rótulo, mas ele não aparece ali os valores. Aqui esse rótulo ficou assim só o RS porque o valor ficou muito grande, tá? Mas basicamente é isso que eu vou mostrar, deixar esse gráfico aqui dinâmico, eu mudei agora para 90, você vê que a barrinha ficou menor e as outras cresceram. E eu vou ensinar aí como que você faz essa proporcionalidade, tá? Então são isso aqui o teor da nossa aula de hoje. Se você acha interessante, se vai ajudar aí no projeto seu, já aproveita e já clica aqui embaixo no gostei, tá? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva no canal. Eu tenho tentado trazer aí vídeos semanalmente para vocês, trazendo conteúdo interativo, conteúdo novo, para que vocês consigam explorar cada vez mais essa parte do VBA no Excel de vocês, né? Essa ferramenta poderosa aí, que é o Excel, com o auxílio do VBA fica mais poderoso ainda e não precisa ser só poderoso, né? Dá para fazer uma parada assim bonita e funcional, que é o melhor de tudo, né? Juntar esses dois mix. Então vamos lá. Basicamente aqui eu defini na planilha, né? Eu poderia ter colocado essa estrutura como linha, mas eu defini aqui como colunas por alguma razão. E chutei alguns valores aqui embaixo. Mesma coisa eu fiz aqui, por exemplo, de tarefas. Eu coloquei as tarefas em linha e chutei os seus percentuais de... Percentual de execução, né? Vamos partir para o código, tá? Eu vou comentar aqui o código com vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho em opções, aumentar aqui a minha fonte para vocês enxergarem melhor aí no vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse efeito de hover, né? Quando eu passo o mouse, vocês vão ver aqui que ele dá um destaque na coloração dos meus botões. Na verdade, isso aqui não são botões, né? Eles são labels. Então se você ver aqui o modelo dele é um label. Eu peguei o label porque no label eu consigo utilizar o evento click. Então eu consigo utilizar um label com um botão. E ao meu ver, essa opção de flat, né? Que ele fica sem aquele destaque 3D de um botão tradicional. Para mim é mais interessante em alguns momentos, né? Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais moderna. E aqui tem eles os botões com a sua coloração. Que é essa coloração aqui, esse tom de cinza. Então vocês veem que já está um destaque. Só que eu quero começar o meu formulário com eles brancos. E aí quando eu passo o meu mouse em cima, eu quero que eles fiquem pintados ali com aquela cor que eu usei como cor de destaque. Então o que eu faço? Lá no início, no meu user form initialize, vocês veem aqui, eu pego aqueles 4 botões. Eu renomei eles para botão dash, botão card, config, graph. E aí eu coloco um ponto back color como vbwhite. Então eu peço para que já quando eu inicio, todos aqueles botões fiquem na cor branca. Eu poderia vir aqui e mudar o padrão deles, eu mesmo mexer aqui na mão e colocar eles para cor branca. Eu só não fiz isso porque eu não queria perder a referência da cor que eu estava utilizando quando eu testei. Mas aí no initialize eu vou lá, coloco ele para ficar tudo branco. E eu já chamo as duas funções que eu vou mostrar para vocês em seguida. Que é o call gráfico, que é uma função para atualizar, que é o meu gráfico de barras. E o call tarefa, que é a função para atualizar essas tarefas aqui. Basicamente, nesse formulário, quase tudo, quase tudo não, acho que tudo são labels. Eu só utilizei label para poder construir esse formulário, para você ver como que o label pode ser uma ferramenta dinâmica, uma das mais democráticas ferramentas do VBA. Bom, e como é que eu faço para poder fazer aquele efeito? É bem simples, aqui a gente está dentro de um frame, então eu coloquei aqui um frame para ser meu menu lateral. E aí, quando eu inicio ele fica branco, porém, quando eu passo o meu mouse por cima daquele frame 2, ele também fica branco. Então eu seleciono aqui o frame 2, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui no frame 2, e no frame 2 eu tenho o evento mouse move. Então é quando eu movimento o mouse por cima daquele frame, ele vai executar o que tiver aqui. E eu posso dar vários comandos, nesse caso aqui eu estou dando os comandos para pintar a cor de branco daqueles botões, igual estava no início. E em cada um desses botões, que no caso são labels, eu também tenho o evento, quando eu seleciono aqui um label qualquer, label 1, por exemplo. Eu tenho o evento click, que é o padrão, mas eu também tenho o efeito mouse move. Então quando eu passo por cima do botão, qualquer um desses botões, o evento mouse move, ele automaticamente, ele pega o back color daquele botão e pinta com a cor que eu escolhi aqui, que é essa cor de referência aqui. Essa cor de referência é um cinza um pouco mais clarinho, aquele cinza padrão que está lá. Então o que acontece? Toda vez que eu passo o meu mouse por cima do botão, ele vai pintar o botão nessa cor, o fundo do botão. Se eu passo o meu mouse um pixelzinho que seja em cima do frame, que é logo depois, para eu pular de um botão para o outro, ele automaticamente vai pintar tudo de branco, e aí quando eu chegar no outro botão, ele vai pintar o outro botão de cinza. Então basicamente aqui, passei o meu mouse, meu mouse está aqui na dimensão do label, ele está pintado de cinza. Antes de eu chegar no outro botão, você vê que eu passo o meu mouse rapidamente pelo frame, esse campo daqui é um campo do frame, não tem botão nenhum aqui. E quando eu chego no outro, ele já pinta o outro. Então basicamente isso. Agora, o que aconteceria, para vocês entenderem um pouco melhor, se eu tivesse um botão colado no outro? Tem um botão aqui colado no outro. O que aconteceria? Quando eu passasse o meu mouse, ele ia pintar os dois, porque entre um e outro, eu não passo ali o meu mouse pelo frame. Então ele acaba pintando os dois, porque os dois estão juntos um do outro, e aí se eu continuar aqui na dimensão, ele acaba pintando os dois. Ele só para de pintar os dois quando eu passo aqui pelo ambiente do frame. Por isso que eu deixei um pouquinho separado, mas tem uma forma de você contornar isso, que é você pegar em cada um desses eventos aqui, de mouse move, e você pintar o que você quer da destaque de cinza, ou de outra cor em destaque, e os demais você pintar como branco. Isso também serviria. Quando você passar, quando você focar num botão, ele automaticamente vai pintar o que te interessa de cinza, e os outros ele tudo vai pintar de branco. E assim não tem risco de você passar ali com o mouse direto para o outro botão e ficar os dois pintados. Então esse é o primeiro efeito que eu queria mostrar para vocês, ele funcionando aqui, funciona normalzinho, e aí a gente parte para os demais controles. Aqui nada mais é do que uma junção de labels. Então tem um label aqui onde eu coloco o valor, que é o lbl.fetch, eu tenho um label aqui com o título desse cardzinho aqui, e aí eu nem renomeei ele porque eu não vou fazer interações com ele. Eu tenho um outro labelzinho aqui para dar só uma cor de destaque, eu tenho o label do fundo, que é um label branco, também, só para dar uma cor de destaque, e tem esse outro label aqui que eu coloquei o ícone de uma moeda e poderia ter colocado qualquer outro ícone. Então isso aqui são um, dois, três, quatro, cinco labels que formam esse card aqui. Então você pode fazer isso também, você pode pegar aí um card branco, que dá um destaque aí, como se fosse um QPI, um card ali do seu formulário, e aí você deixa um deles, você vai ter que fazer a interação, que no caso meu aqui é o lbl.fetch, e eu faço interação com ele, com o caption dele, colocando o valor de somatório do faturamento do mês, e acabou. Então aqui tem dois exemplos, você pode fazer com outras cores, é relativamente simples, né? Eu posso pegar aqui, copiar, colar, eu já tenho um novo card, e aí eu posso vir aqui, deixa eu colocar aqui centralizado, eu posso vir aqui, pegar essa cor aqui, e pintar isso daqui como destaque. Pintar aqui também o for color, a cor do texto, como destaque. Então assim, eu já passo a ter ali um novo card, né? E esse card já com destaque em verde, né? Eu poderia colocar um outro íconezinho aqui, é só carregar o ícone pra cá. Então basicamente isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, é uma maneira de vocês apresentarem aí dados que precisam ser dados no devido destaque. Agora a gente vem aqui pras tarefas, tá? Então as tarefas também, eu tenho um outro frame aqui pra poder organizar elas, mas é um conjunto de labels. Então eu tenho um label aqui, que é o meu título, né? E com ele eu não vou fazer interação, então eu não renomeei ele, mas é boas práticas que você renomeiei. Eu tenho esse label aqui que eu renomeei ele porque nele eu vou fazer interação, que se vocês perceberam, a cada momento que eu mudo aqui, né, é 40%. Ele além de mudar aqui a minha barra proporcionalmente aos 40%, automaticamente você vai ver que ele muda aqui também esse titulozinho aqui pra dar a indicação, além da indicação visual, a indicação numérica, né? Então se eu coloco 99%, ele fica só um pontinho cinza, 99% completo. Se eu coloco 99,5%, aí ele vai mais um pouquinho, quase todo completo. Se eu coloco... Ah, já foi direto pra 100%, né? E assim sucessivamente, tá ok? Agora eu vou mostrar o código por trás disso. Antes de mostrar o código, eu quero trazer vocês aqui e mostrar que na verdade também são só labels. Então eu tenho um label aqui pro nome, um label aqui. Aqui por trás eu tenho um label todo cinza, tá? Então eu tenho um label todo cinza, porque o vermelho fica por cima dele. Então automaticamente quando eu coloco as proporções, eu defino uma propriedade desse label aqui que fica por cima, que é a cor vermelha, como a propriedade de largura dela. Eu vou ajustando proporcionalmente ao meu total. Então dependendo de quanto tiver, 20%, 30%, 90%, o meu Excel vai aumentando aqui proporcionalmente essa largura e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Então aqui eu chamo o meu target tarefa, tá? Então eu chamo aqui a minha função tarefa. Como é que funciona aqui a minha função tarefa? Então ela é bem simples, eu fiz quatro funcionalidades aqui e vou explicar a dinâmica dela. Então aqui a gente vai começar com tarefa 1. Tarefa 1 eu defino aqui uma variável chamada tar1. Essa tar1 é igual a 378 vezes a quantidade que está lá de percentual da minha tarefa, dividido por 100. Fernando, mas o que é esse maranhado de conta aqui? Basicamente o 378 é o tamanho da minha label já principal, é o tamanho máximo que ela vai ocupar, é o 100%. Então se você clicar aqui, eu selecionei na cinza, se você vir aqui embaixo, aqui em cima na verdade, você vai ver que é 378 a largura dela. Então aqui no Widish você consegue ver que é 378. Se aqui fosse maior, se você for adaptar aí no seu projeto, se você for colocar essa barrinha maior, você vai colocar aquele primeiro cálculo aqui como proporcionalmente ao tamanho da tarjinha que você já tem principal ali como referência. A tarja cinza, no caso. Então isso aqui é 378 e coloquei aqui. E aqui é só um cálculo de álgebra, uma regra de três simples. Então eu pego meus 378 e multiplico pelo percentual que eu estou dizendo que a gente já executou do projeto, que é esse percentual aqui. Se vocês verem, eu estou fazendo referência à minha planilha dados, que é a planilha dados dessa planilha aqui. na célula da linha 8, coluna 2. Linha 8, coluna 2. Linha 8, coluna 2 é aqui na minha B8. Poderia usar o rende aqui também. Mas aqui, células linha 8, coluna 2, multiplicado por 100, porque aqui eu estou já utilizando o percentual. Então é 80%. Então eu multipliquei por 100, porque eu já estou utilizando o formato percentual. Se eu estivesse utilizando o formato de números inteiros, 10, 80, aqui eu não precisaria colocar esse por 100 aqui não. Seria só a referência da célula. Isso tudo dividido por 100. Então eu vou achar o quanto que aqueles 30%, por exemplo, coloquei lá 30%. O quanto que aqueles 30% equivale na largura, sendo que a largura máxima é 378. eu vou fazer essa regrinha de 3 aqui para poder redimensionar a minha barra, a altura, a largura da minha barra, proporcionalmente ao tamanho da minha referência. Porque se eu não fizesse isso, ele acabaria ultrapassando, eu não ficaria proporcional. Então eu peguei aqui, esse 388 é o único ponto que você tem que se atentar, o restante da fórmula continua a mesma coisa. E aqui embaixo eu já passo para ele. Eu falo que o meu label tarefa 1, que é aquele label vermelho aqui, se você quiser selecionar ele, o label tarefa 1, eu digo que o ponto with it, a largura dele, vai ser igual ao meu tar 1. Então ele vai pegar aqui o meu tar 1, que vai ser um valor qualquer, e ele vai adaptar proporcionalmente aos 378. Então automaticamente se eu coloco lá, por exemplo, 50%, deixa eu pintar aqui, o meu tar 1, ele é 189. 189 é exatamente 50% do valor de 387. Então ele faz o cálculo proporcional, e na hora de definir ali o meu label, ele vai definir proporcionalmente a 189. Então vai ficar exatamente no meio ali. Mesma coisa se a gente for avançando. Aqui, o tar 2, o valor é de 0,50% também. Vamos aqui por 3, que é 0,80. É 80%. 0,8 multiplicado por 100 é 80. Então você vai ver que 80% é 302,4. Então ele vai pegar exatamente 302,4 e vai aumentar ali aquela minha terceira barrinha a uma largura de 302,4 pixels. Vai ficar exatamente na equivalência de 80%. Então é isso aqui. Vai ficar aqui exatamente na equivalência de 80%, 90%. Ele vai parar aqui quando eu executo, ele vai lá para o de 90% e assim sucessivamente. Tá bom? Então eu já mostrei aqui como que a gente faz. O código vai estar aí na descrição para vocês conseguirem fazer o download. Isso aqui são de barras. Eu utilizei 4 tarefas aqui como exemplo, mas você pode utilizar aí 5, 6, não tarefas, mas questões de custos. Enfim, vai de acordo com a necessidade de vocês. E agora a gente vem para o gráfico propriamente dito, que é esse gráfico aqui de baixo, esse gráfico de baixo. Então vocês podem ver que quando eu mudo algum valor aqui, ele automaticamente se proporciona. Vou colocar aqui dezembro, vou colocar 1.200. Então 1.200 é o maior valor, ele se proporciona aqui e os demais são abaixados proporcionalmente. A gente vai utilizar o mesmo princípio da álgebra matemática para poder fazer o cálculo aqui da proporção dos outros. A gente vai utilizar como referência maior e vai fazer um cálculo com os outros. Eu vou explicar aqui com o código que eu acho que é mais fácil. Então a primeira coisa que eu faço aqui nesse gráfico, eu coloco um erro resuminex. Isso aqui é uma tratativa de erro que eu digo. Se você encontrar algum erro aqui, você pula para a próxima linha, até você acabar. Então se ele for encontrando algum erro, ele pula para a próxima. E por que eu coloquei isso? Porque eu testando aqui, eu tive a experiência de apagar todos esses dados aqui para poder mostrar para vocês. eu vou copiar aqui embaixo e vou apagar eles. Quando eu executei assim, ao invés de ele aparecer o gráfico zerado para mim, ele deu erro. Ele deu erro por quê? Ele tenta fazer a proporção, a altura, agora a gente está trabalhando com a altura das nossas barras, das nossas leipos. ele tenta fazer a proporção de acordo com os números que estão aqui. E aqui não tinha número nenhum, está zero. Então quando ele tenta fazer a proporção, não é que esteja zero, não tem número nenhum. Então ele tenta atribuir uma propriedade de altura para cada barra, só que essa propriedade é igual a zero, é igual a nada. Ela teria que ser igual a zero. Ela está igual a nada. E aí ele ocasiona no erro. Eu fiz essa tratativa de erro aqui para a gente poder não ter esse tipo de problema. Então eu coloquei esse primente para ele pular para a maior. Aqui eu declarei uma variável, mas não é muito do meu costume fazer declaração de variáveis. Recomendo que faça, porque é uma boa prática de programação, só que eu sou o cara periguaçoso. Então aqui basicamente eu defini uma variável chamada maior e essa variável eu fiz da seguinte forma. Application.worksheets.function Para quem não sabe, aqui no VBA a gente consegue chamar as funções do próprio Excel. Então lá tem a função .c, soma c, proc v, eu consigo fazer as funções do Excel aqui dentro do VBA. Como? Chamando o application.worksheet.function e ponto ele vai aparecer ali as opções. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Para vocês poderem ver o que eu estou falando. Function, está vendo? Quando eu dou o ponto aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer diversas fórmulas. Então, a coils, a cost aggregate. Só que essas fórmulas, elas são fórmulas que estão em inglês. Então você consegue ver que elas estão em inglês. Average if, base. Então tem todas as fórmulas do Excel aqui para que vocês utilizem dentro do VBA. Nesse caso aqui eu utilizei o max, que é a fórmula, nossa fórmula do Excel máximo. Então eu estou pedindo para ele me trazer o max dentre esse conjunto de dados. Eu coloquei lá a fórmula, a minha planilha dados, ponto range, e coloquei aqui o intervalo de A2 até L2, que é esse intervalo daqui. A2 até L2. Então basicamente eu estou dizendo para o VBA fazer isso aqui. Igual ao máximo entre esse intervalo daqui. E aí o Excel vai me responder que o meu valor máximo é 1.200. Que também não vai ser diferente. Ele vai sempre pegar o meu valor máximo daquele conjunto de dados e vai me trazer qual o valor máximo. Com esse valor máximo eu vou utilizar ele como referência. Esse valor máximo ele vai carregar o nosso formulário aqui. Aqui tem um labelzinho também que é o label da nossa barra. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui tem um labelzinho que é o label da nossa barra. Está vendo? Ele está com a altura 0. Mas é isso daqui. Eu defino aqui qual é a altura que eu quero e digo para ele o meu máximo lá se for 1.200 3.000 90.000 ele vai estar aqui na sua maior altura e os outros vão ser proporcional a esse daqui a esse maior. Como que eu faço isso? Voltando aqui. Eu defini o meu valor maior e aí eu começo. O janeiro. Qual o valor de janeiro? O valor de janeiro aí entra aquela álgebra. É o meu valor de janeiro que ela dá dos pontos céus linha 2 coluna 1 que é esse daqui. Linha 2 coluna 1 é a 2 vezes 180 e de onde você tirou esse 180? 180 eu estou definindo que é a altura máxima da minha barra. Então vamos lá. A minha barra ela aqui está com uma altura de 180. Essa é a altura máxima. Eu poderia colocar um pouquinho maior aqui mas eu não teria espaço para o label. Eu coloquei ela aqui em 180. Basicamente eu estou dizendo o valor máximo que vai assumir a minha barra é essa altura daqui. Porque ainda tem que pegar esse label aqui e colocar ele lá em cima dinamicamente assim para ficar aparecendo ali o valor aquele rótulo de dados de valores. Então eu utilizei aqui algumas labels também. Eu utilizei essas labels aqui para definir o título o eixo x eu utilizei essas labels aqui para poder definir o meu rótulo de dados eu utilizei também várias outras labels aqui para poder fazer aí minhas barras só que elas não estão aparecendo ali. tem várias labels aqui porque eu coloquei a altura delas como zero. Ainda fiz uma label aqui de altura 1 que é uma label preta só para dar esse chão aqui para o nosso gráfico porque estava sem o chão eu quis dar esse chão aqui e coloquei mais uma label aqui. Então basicamente é isso que eu estou dizendo para ele. Eu estou dizendo olha Excel você vai fazer o seguinte você vai vir lá qual o meu maior número e aí você vai pegar todos os meses e vai fazer uma proporcionalidade desse meu maior número. Nesse caso aqui de janeiro vamos fazer aqui nesse caso aqui de janeiro o meu maior número é 1.200 o meu janeiro aqui é 300 então o que ele vai pegar? Ele vai pegar 300 multiplicar por 180 que é a altura máxima que a gente pode atingir e dividir pelo 1.200 que é o meu maior número regra de 3. Então o meu janeiro vai ter uma altura de 45 o maior vai ter lá 180 o janeiro vai ter 45 então vai ficar proporcional aí o proporcional percentualmente falando a lá o meu total tamanho e aqui eu começo eu defino que o meu label de janeiro ele seja igual o height a altura agora está como 180 por padrão que eu mudei lá no desenho no nosso gráfico lá mas agora ele muda para 45 então vai ter uma altura de 45 só que aí a gente encontra um problema qual o problema se eu não fizesse essa jogada aqui embaixo como é que ficaria o nosso gráfico ele ficaria 45 assim então ele pega aqui ele aumenta 45 a altura mas ele não respeita a base e aí é onde entra essa segunda linha de código aqui onde eu defino para ele que o meu top a minha altura desse gráfico a minha base dele desse label vai ser igual a 216 26,5 26,05 menos janeiro isso aqui que eu estou dizendo eu estou dizendo que ele vai pegar ali vai definir um valor uma altura ali ele vai pegar essa altura e vai diminuir ali de 216,5 por essa altura Fernando onde você achou esses 216,5 é só você vir aqui e você ver vou selecionar essa linha daqui essa linha ela está em top aqui 216 então essa linha que é a minha base ela é o 216 então eu estou dizendo para o Excel olha você vai começar dessa linha aqui 216 menos a altura né que aí ele vai começar da linha aqui da altura da altura dessa coluna X dessa coluna em específico e eu estou dizendo para ele começar aqui desses 216 que vai ser a base do meu gráfico então eu sempre vou conseguir manter né com essa jogada aqui colocando me label janeiro ponto top igual a 216 menos janeiro eu sempre vou conseguir manter aí essa proporção todos os gráficos de todas as colunas vão começar do mesmo tamanho né vão começar lá da base e vão subir proporcionalmente ali o número da sua altura então eu consigo fixar aqui bom aqui eu tenho o label de rótulo como vocês já viram esse label aqui até nem renomeei tá escrito janeiro aqui mas aí quando eu executo essa macro ele vai pegar esse label e vai pegar lá os meus dados né e aqui não pode ser a proporção tem que ser o dado propriamente dito que é o a célula 2 coluna 1 que é esse daqui e vai colocar um formato currency então eu coloco o formato coloco o valor vírgula e coloco o currency que é o formato de moeda tá bom por fim eu tenho que também fixar a altura dinâmica ali do meu do meu rótulo de dados porque convenhamos né o meu rótulo de dados ele não pode ficar fixo ele não pode ficar aqui em cima todos então se o gráfico tiver aqui embaixo o valor vai estar aqui em cima não então eu quero que ele fique dinâmico se aqui tem uma altura x ele vai ficar bem em cima se aqui tem uma altura menorzinha ele vai ficar bem em cima proporcionalmente a altura de cada uma dessas bordas e como que eu fiz isso seguindo a mesma dinâmica eu peguei aqui e defini que o top desse meu meu desse meu rótulo de dados ele vai ser de 203 menos ali a altura da barra tá e por que 203? simplesmente porque se eu colocasse 216 ia ficar bem ali rente ao vou mostrar aqui pra vocês que é mais fácil mostrar do que vocês do que tentar explicar aqui então ele ficaria aqui bem rente a altura da minha barra tá vendo aqui? então eu poderia colocar na altura extrema se fosse o caso mas eu não quero eu quero que ele fique fora e aí eu dou uma folga pra ele ao invés de eu colocar os 216 eu coloco 203 né se você aí se a sua altura aqui nesse caso específico fosse 500 você colocaria os 495 pra poder aí um espaçamento né e o seu rótulo ficar um pouco acima da barra tá bom? isso por janeiro então eu fiz isso aqui pra janeiro é basicamente esse o ponto aqui que eu preciso fazer e daqui pra baixo eu só vou repetindo então aí eu defino uma variável chamada fevereiro e agora ao invés de eu pegar lá o 2,1 né a célula da linha 2 coluna 1 eu vou pegar da linha 2 coluna 2 então aqui fica 2,2 vezes o 180 dividido pelo maior o que não muda e aqui embaixo eu vou fazendo a proporção agora o meu label pev né label de fevereiro que é aquela barrinha azul ele vai ter a altura igual ao de fevereiro que aí vai ser a proporção lá do mês de fevereiro mantenho aqui o top do mesmo jeito que o anterior a gente tá mantendo fixo lá na altura 216 e aqui no meu rótulo de dados eu também mudo porque eu quero pegar agora o rótulo de dados de fevereiro eu preciso me atentar aqui na hora de mudar e aqui embaixo também eu mudo lá o top desse meu rótulo de dados fazendo a mesma coisa só o que eu faço pra março abril maio junho julho exatamente a mesma coisa a única diferença aqui no final é que eu vou popular colocar aqui o valor né então eu poderia utilizar aqui um eu fiz um looping uma estrutura de looping mas eu poderia fazer de uma forma diferente tá eu fiz mais pra fins didáticos e a estrutura de looping onde eu começo definindo uma variável total faturamento igual a 0 e aí eu faço um looping de 1 até 12 e aí eu vou populando ali o meu total de faturamento meu total de faturamento começa com 0 ele vai ser 0 mais a coluna que eu tiver então eu começo na linha 2 coluna 1 e aí eu coloco o valor aqui depois eu repito isso de novo vou pra linha 2 coluna 2 eu acrescento esse valor aqui vou fazer esse incremento dos valores até a coluna número 12 que seria o mês de dezembro e aí no fim eu coloco o caption aquele label fat que é esse label aqui esse label aqui que a gente viu eu coloco o valor o total de faturamento também no formato de moeda beleza Fernando então eu consegui resolver isso aqui mas você poderia fazer de uma forma mais simples poderia poderia utilizar uma fórmula tipo soma ou poderia simplesmente vir aqui e colocar igual a soma já que eu estou pegando os dados daqui igual a soma pronto eu tenho a soma aqui e aqui ao invés de eu fazer esse looping eu poderia colocar aqui o becaption igual eu poderia fazer assim igual a dados só que aqui eu colocaria o dados ponto cells linha 2 coluna 13 daria no mesmo eu nem precisaria fazer toda essa estrutura aqui essa lógica tá se eu clicar aqui vocês vão ver que ele vai dar no mesmo então ele está aqui certinho se eu vir aqui e mudar um valor para 900 reais ele vai alterar aqui proporcionalmente tá então utilize aí métodos mais fáceis de se fazer eu já fiz a soma aqui na própria planilha com uma fórmula simples de soma ao invés de fazer aqui esse looping aqui tá eu vou deixar aqui as duas fórmulas vou deixar esse comentado vou deixar o looping que deu mais trabalho para fazer e aí vocês treinam também a estrutura de looping aqui e incremento de valores através da estrutura de looping que é muito útil tá bom então basicamente isso essa foi a aula de hoje estamos aí passando dos 30 minutos de aula mas eu estou ensinando aqui nesse vídeo três técnicas interessantíssimas para vocês darem aquela perfumada na aparência dos relatórios de vocês na aparência dos formulários de vocês e para que o sistema de vocês fique aí com uma cara ainda mais profissional tá bom espero que você tenha gostado mais uma vez se não esse vídeo foi útil para você de alguma forma não se esqueça de curtir de comentar porque isso gera interação do vídeo consequentemente os vídeos que tem mais comentários o YouTube acaba divulgando mais e aí eu consigo ajudar mais gente e também ajudar é uma troca ajuda a crescer aqui o canal e se ficou com alguma dúvida também não esquece de deixar nos comentários essas dúvidas que eu sempre respondo e tento esclarecer se a dúvida for muito complexa eu geralmente peço para entrar em contato comigo via WhatsApp que aí eu vou ficar lá à disposição para poder fazer essa doutoria esses esclarecimentos para vocês se não for inscrito no canal já se inscreve e assiste os vídeos anteriores eu vou deixar dois sugestões de vídeos aqui no final desse vídeo para que você possa assistir e aprender ainda mais aqui sobre Excel VBA tá bom eu sou o Fernando e agradeço muito a atenção de vocês muito obrigado valeu e tchau tchau tchau